Saudações, amigos, uma excelente noite a todos, vamos de Forza 7 continuar a série rumo aos 1000G, uma série longa, não dá para ser diferente, fazendo aí o modo carreira. Eu já completei o modo carreira, está faltando pouquíssimas coisas agora, vou mostrar aqui. Elton, mais uma live, mais uma vez você aí, meu amigo, que prazer te receber aí, primeiro aí, valeu, cara. Forza 7, né, a preferência aí, quando se trata de corrida, 930 de 1000. Então, eu estou atrás agora especificamente. Essa aqui, para colecionar 700 carros, quero chegar logo aqui, pelo menos no 90%, né, que aí chegando no 90%, significa que vão estar faltando 70 carros, né. 70 carros é pouca coisa, né, para tudo aí que a gente já fez. Saiu aí uns DLCs, né. Então, está com muito carro disponível aí. Aleph, boa noite, cara. Quanto tempo, hein? Faz um tempo que eu não te vejo aí. Imagino que está bem atarefado, né, final de semestre. Aliás, já é início de semestre, né, mas aquela correria, né, de final de semestre. Ó, ganhei 350 mil aqui. Dá para comprar mais carros, então, mas eu vou deixar para comprar depois, cara. Já vamos para a corrida aqui, sem perder muito tempo. Ó, Long Beach. Valeu, Elton. Aleph. Ítalo, salve. É Ítalo, né, cara. É Ítalo, né, o Ban. Ban. Valeu, cara. Faz a 7, né. Antes de ontem, a gente fez uma. Mas, quero pegar logo essa conquista aí de colecionar 700 carros. Vou ver se eu emendo aí. Uma sequência boa, cara. Assim, alguns dias seguidos aí com o Forza 7 também. Da mesma forma que eu vou fazer com o GTA V e Fallout 4. Vamos dar uma adiantada aí nessas séries. Só jogar aqui no grupo. Ah, é o Isaac, cara. Não, eu confundi o Isaac com o Ítalo. Agora eu lembrei. Isaac Barros. É verdade, cara. Eu lembrava que seu nome era com I, cara. Aí tem o Ítalo também aí, que é novo aí, né. Tem aparecido. Eu confundi o nome, cara. Mas eu pensei em você mesmo, cara. É Isaac, né. Isaac Barros. Tem o Ítalo que aparece aí, mas ele usa o nome dele mesmo, o Ítalo. Dificuldade de deixar assim por enquanto. Acima da média. Marco Suri Santos. Meu xará. Quase xará, né. O meu tem o S, né. Mas eu gosto mais de Project Cars do que Forza, cara. Forza é ótimo, excelente. É, deu algum bug, né, cara. Ele não aceitou aqui o volante. Às vezes acontece isso. Eu iniciei o jogo com o volante. Mas às vezes dá algum conflito, cara. Com o controle, né. Porque o controle tem que ficar ligado por causa do headset. Ó, eu iniciei no volante. Lucas! E aí, Lucas? Lucas sempre acompanhando aí. Valeu, meu brother. O volante não funcionou, cara. Deu algum conflito ali, sinistro. De vez em quando acontece isso no Forza. Project Cars não acontece isso. Só o Marcão falando aí do Project Cars. Elton, Aleph, Isaac, né. O banco. Lucas, Marcão. Quem mais estiver aí, valeu pela Forza 7, talvez, é a preferência, né. Eu prefiro o Project Cars 2, o Assetto Corsa. O Project Cars 2 tá muito bom, cara. Tá quase tão bom. Tá tão bom quanto o Assetto Corsa, cara. É um pouco diferente, assim. Mas eu tô gostando muito do Project Cars 2. Eles estão lançando patches, né. Eles estão lançando patches, né. Corrigindo aos poucos. Vou tentar o Marcão. O Mil. Tá 930. Vamos ver se agora funciona o volante, cara. Tem que funcionar, né. Esse tipo de conflito aí é muito raro. Longbeat, né. Eu não gosto de longbeat. Tô brincando. Eu gosto muito de longbeat, cara. É quase a mônaco, assim, né, da Indy, né. No caso, a prova mais tradicional, né. As 500 milhas em Janápolis. Elas até acontecem na mesma data, né. O Grande Prêmio de Mônaco e as 500 milhas em Janápolis. Mas, assim, quando... No sentido de circuito mais parecido, né. Seria Longbeat. Na Califórnia. Ô, Elton. Não adianta marcar campeonato de Guitar Hero, cara. Porque o Elton... Desculpa. O Ricardo é outro nível, cara. Não tem graça. Eu não jogaria com ele, assim, versus nem off-live, né. A gente não joga contra com alguém, assim, que é muito superior a gente. Não tem graça, né. E nem quem é muito inferior também, né. Que graça que tem, né. É bom jogar com gente do mesmo nível. Então, com o Ricardo, eu procuro usufruir dele no co-op, né, cara. No rock band, no Guitar Hero, né. Por exemplo, Forza Horizon. A gente jogou umas corridas aí. O Wanderson ganha a maioria, né. Ele é o mais rápido. Mas a disputa de segundo Tava muito boa. E mesmo o Wanderson teve corridas ali que ele... Com acidentes, né. Aí ele acabava ficando pra trás também. Aí é muito bom fazer versus quando é desse jeito, cara. Agora, quando é muito descomparado, não tem graça, né. Street Fighter 4 também tava... A gente fez aí uns versos bem legais. Flavão participou. Davi. O Igor, né. São... Galera que tá sempre aí, né. Sempre acompanhou o canal desde o início. Iniciozinho, né. Foi o final do ano passado, né. Dezembro. Que eu comecei mesmo, né. São três voltas, dá pra pegar ele. Essa corrida aí, talvez, poderia ter aumentado a dificuldade, viu. Varia muito, gente. De categoria, né. E de pista, né. Tem pista que eles... Eles são mais fortes, sabe. Pô, Wanderson. Tava falando de você agora, cara. Tava falando do Horizon, né. Falando do Horizon e que você ganhou, né. A maioria. O homem a ser batido, né. Mas que tava tendo bons pegas, né, cara. Bons pegas. Umas provas acidentadas, né. Mesmo o Wanderson ficava pra trás, assim, em algumas. Mas aí, tinha surpresas, né. Enfim, a live do Horizon muito boa. Agora fazer um versus com alguém que é muito... Superior, assim, a outro nível. O Wanderson até é, né. Mas aí, corrida com vários, assim. Fica mais interessante, né. Difícil, hein, cara. De controlar, esse Camaro aqui. Ele é arisco, né. Um carro bem arisco. Tem um jeitinho, né. De controlar ele bem. Ô, Wanderson, certeza. Igual eu te falei, o Horizon, eu tenho que fazer um... Eu vou fazer um rodízio aí primeiro, cara. Antes de voltar pro Horizon 1. Já foram três vídeos aí do Forza Horizon 1. É. Então, eu vou... Eu vou pro 2 agora, né. Talvez o 3 eu nem faço, né. Porque eu não tenho o 3. Mas eu tenho o Horizon 2 aí do 360 e do One. Aí é melhor fazer um rodízio aí. Depois a gente volta pro 1, cara. Acho que você tem o Horizon 2, né, do 360. Melhor a gente jogar ele primeiro, viu. Antes de voltar pro 1, sabe. Essa corrida poderia ter aumentado a dificuldade, né. Poderia tá... Um nível acima do... Do acima da média, né. Varia muito de pista pra pista, cara. Tô em segundo no campeonato. Mas, ô, 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 ô Anderson, vai rolar sim, cara. Esses dias aí. Tô... Tô bem na pilha do Forza, né. Tanto do Horizon e do Motorsport. Você pode ver aí. Wanderson, Marcão Então, exatamente Wanderson, eu acho que até o 4 A gente poderia marcar umas corridas Do Forza 4, né Antes de voltar pro Horizon 1, cara Você poderia me ajudar A organizar Um lobby, né, cara Do Forza Motorsport 4, hein O ruim do 360 é que Eu tô sem volante, né O volante tá com defeito, tenho que Tenho que arrumar Mas a gente vai indo no controle, cara No controle dá pra jogar também Eu jogo de toquinho, né Jogo muito mal no controle, cara Não que eu jogue bem aqui Assim, no volante Mas eu falo No controle é pior ainda, cara Eu jogo de toquinho, né Assim, tipo Não estivesse dando toquinho aí Isso aí vai perdendo velocidade, né Acho que é com chuva aqui agora, em Suzuka É, com chuva Vamos colocar o mod aqui de chuva, então Aumentar aí o XP, né Aumentar aí o XP, né Esses mods aí Aumentar XP Aumentar o crédito, né Aumentar o dinheiro Galera do Play, né Marcão, certeza Ô Lucas, tá frio aí em São Paulo? Você tá em São Paulo, né Deve tá bem frio aí, cara Eu já morei aí, né Morei seis anos em São Paulo Seis anos e meio É Morei seis anos e meio Nossa, aí é frio, cara Melhor deixar nessa dificuldade Eu já falei Muda de pista pra pista, né Mas eu tô suspeitando aqui Que daria, viu Daria pra ter aumentado Aqui em Suzuka Tá onde, Marcão? Marcão também tá falando Que tá frio Aqui tá muito frio, cara Uberlândia, Minas Gerais Muito frio, cara É uma cidade fria Essa época do ano A noite, assim De madrugada O Lucas é de São Paulo, né Lucas Quase certeza O Lucas é de São Paulo O Suzuka alternativo, né Tem aquela Chiquene ali a mais Tá indo embora o carro Segura Começar a chover Começar a chover, então Deve começar a chover No início da segunda volta Fog, né Bem neblina Ah, o Marco tá no litoral No litoral sul de São Paulo É, o estado de São Paulo Faz frio, né, cara Mais pro sul, né Quanto mais pro sul Mais frio, né Churou forte Olha, cara Churou forte Perdi o carro Não vou usar o flashback Tentar usar o mínimo possível Esses flashbacks Só tenho que ficar com o controle No jeito aqui Porque ele fica desligando No Forza Ele desliga Project Cars Formula 1 Ele não desliga, cara Por mais que eu não Tipo assim Eu tô usando ele Pro headset, né Aí o controle fica ligado Só que eu Não encosto no controle O Formula 1 Project Cars Eles entendem isso Agora o Forza não Ele desliga Depois de um tempo Sem encostar ali No controle, né Ele desliga Eu aplico Por mais que eu Existe-me Um bate-bate ali no final. Quarto, quarto? Ó, deu pra pegar o quarto. Vitão, canal do VG Plays, e aí Vitor? Forza, é Forza né? Tava falando aí pro Wanderson, tô bem na pegada do Forza também. Voltei né cara, ficou um tempo bem frio né, com Forza. Mas é, voltar aí, quero pegar logo a conquista de colecionar 700 carros cara. Inclusive dá pra comprar durante os loadings cara, tem um fast buy ali né, comprar rápido. É um jeito que você compra o carro ali bem rápido. Tipo uma vitrine assim, quer ver? Alguns aí talvez não conhecem ainda. Ó, é aqui ó. Tem um jeito mais né, aprimorado lá, que aí você escolhe a cor, design e tudo mais né. Aqui é essa cor aí que tá disponível. Ó, eu baixei alguns DLCs aí né, então desbloqueou muito o carro que tava bloqueado né. Ó, Wanderson, quase 300, parabéns cara. Vai chegar né cara, tá logo ali cara. Que massa cara, bom saber disso velho. Precisa de qualquer coisa aí cara, conversar, trocar uma ideia né, tamo aí, sabe. Vou, vou fazendo um limpo aqui. Tô indo então em direção aos 700 carros né, tô comprando diferente né. Se você comprar o carro mais barato 700 vezes dá certo também. Mas eu tô pegando aqui carros diferentes né, só mais esse, agora acabou o dinheiro. Tava rolando o loading né, aí aproveitei pra fazer umas compras. Então só falta esse do Tier 1 aqui né, do primeiro nível aqui, dos carros mais baratos né. Os carros mais simples. Fábio, Fábio, Fábão, obrigado cara, valeu, boa noite. Forte abraço também cara. Fábio tá, tem aparecido sempre aí, ó, valeu Fábio. Espero que esteja gostando né, e prometo que o canal vai ficar cada vez melhor cara. O canal sempre vai existir, sempre, sempre vou estar aqui. Tentar fazer essa ponte aí né, um ponto de encontro entre hardcore gamers né. O pessoal aí do chat geralmente gosta de tudo. Corrida, tiro, luta. A gente troca informações, discute as notícias né. A gente volta mais motivado ainda pra jogar né cara. Eu, cada live, eu fico mais motivado pra jogar ainda depois. trocar ideia com vocês, isso é muito legal. Muito mesmo. É, melhor deixar assim né, porque a Suzuka foi embaçada. Valeu pelo carinho Fábio, tamo, tamo junto parceiro. A preferência né, acho que, entre aspas, nacional né, quando se trata de corrida. é Forza né cara. No Xbox é Forza, ele traz até quem não é assim, tão fanático por corridas né. Ele acaba atraindo quem não é tão interessado em corrida de carro. O Forza Horizon ajuda também né, ajuda nesse sentido. O próprio Motorsport né, eu sei de muita gente aí que não é de jogar jogo de corrida, mas quando sai algum Forza Motorsport, o cara joga e vim muito né. Que o modo carreira é longo, e eu vejo muita gente aí jogando bastante mesmo o modo carreira. Pra ir atrás das conquistas né, enfim. Olha, não sei, ele me pegou né, olha lá. Tava me empurrando né, acho que aqui vai dar pra ganhar esse aqui cara. Anderson, Anderson Miller é meu amigão, tá, deu uma sumida né. Mas, eu também não fiquei ativo nesse final de semana né. Até pedi desculpas por causa disso né, quem tava esperando aí a gente se encontrar no fim de semana. Mas, quem tá acompanhando tá vendo que tá dando pra fazer cada vez mais né, cada vez mais constante. Emendar vários dias seguidos né cara. E, essa turma aí cara, tá muito gente boa. Pessoal inteligente né cara. Se a gente não vê aí fanboys né. Sim, aqueles fanboys... Não pensam muito. Aqui é... Pessoal bem de boa, dá paz. E a melhor parte do canal é essa troca de informação cara aí. Esses novos amigos aí que eu venho fazendo né, vocês aí que conversando comigo aí no bate-papo. Tá enriquecendo né, mais ainda. A cultura gamer né, a minha cultura gamer cara. Aprenderam muito. Dando chance a novos jogos também, ressuscitando alguns que eu... Não tava dando tanta atenção e que que eu gosto né. Ah boa, é isso aí Fábio. Concordo plenamente com isso aí que você falou. Aí eu sou fanboy também cara. Com todo respeito aí... As mulheres. É, esse aqui tá perseguindo. Mas... Essa é uma corrida que daria pra ter aumentado a dificuldade né. Daria, mas... Assim tá bom, faltando uma volta só. Mas é bom demais Forza né. Muito bom cara. Eu tô aqui colecionando os carros né. Tem uma conquista que é... Colecionar 700 carros. Eu tô em busca dela agora que... Eu já completei o modo carreira né. Tô agora caçando conquista mesmo cara. Querendo pegar essa aí de colecionar 700 carros. Mas... É uma tarefa divertida né cara. Que... Apesar de a física não ser tão... Tão, tão realista quanto a Seto Corsa, Project Cars. Mas... Ela é realista cara. Tem... Alguma coisinha arcade assim. Mas a essência do jogo... É... É bem simulação mesmo. É... 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 O Fabio né... Ele... Ele veio aqui... Polo aquele vídeo... Com... Eu fiz Co-op com o Deká né... Do... Always... A Way Out cara. Muito bom Co-op... Nossa... Pra jogar com um amigo assim... Muito bom cara. Que que é isso... E fala... jogo do ano, pelo menos co-op, né? Muito legal mesmo. Quando ele entrar no Vault do EA Access, né? Mais pessoas vão poder jogar ele, cara. Vai ficar mais acessível, né? Ele saiu um pouco caro, né? Mas eu gostei, cara. Inesquecível. E tinha muita coisa pra fazer ainda, sabe? Tipo, explorar decisões alternativas, né, cara? Porque tem muita decisão ao longo do jogo. Nossa, quem procura uma história boa, assim, cara, um jogo bem feito, né? Com qualidade, co-op pode ir nesse, cara. Pode ir no A Way Out. Ah, o Anderson falando do Dante's Inferno, né? Vai sair antes até do que o A Way Out. Não, com certeza vai, com certeza vai. Ele é um jogo antigo, né? Ele deve tá pra sair, cara. Dizem que até setembro, né? Nossa, eu quero pegar ele na hora, assim, né? Ele quer sair, cara. Anderson, ó, mais um Anderson aí. Anderson, Diego. Salve. Seja muito bem-vindo ao canal. Mas o Dante's Inferno ou o Anderson Miller, né? Você deve ter jogado, né? Cara, quem jogou, quem jogou fica fã, né? É, eu vou voltar aqui, cara. Mount Panorama, eu vou arriscar aumentar a dificuldade aqui. Vamos arriscar. Rapidinho aqui. Só, só volto aqui. Vou aumentar a dificuldade do Drevatar. Highly skilled, né? Altamente habilidoso. Porque a outra ficou um pouquinho sem graça no final, né? Boa noite aí pra todo mundo. Forza 7, né? O Anderson Diego deve tá falando dele, né? Do Forza 7. Ah, perfeito, né, cara? Agora, não sei se tá falando do Forza 7 ou do Dante's Inferno, né? Que o Anderson Miller citou aí. Todos aí, né? Muitos que acompanham o canal estão muito bem na expectativa, né? De sair do Dante's Inferno, do Dante's Inferno, né? Pra rejogar, cara. Jogo bom, jogo bom, o pessoal quer rejogar, né? Quando o jogo é muito bom, assim, marca, a gente quer rejogar mesmo. Eu, com certeza, vou voltar pro Dante's Inferno, cara. Eu tenho 1000G no Dante's Inferno. Acho que vou... Vou ver se eu termino ele mais uma vez, cara. Vai sair até setembro, sim, ô Anderson. Pô, Anderson. Dois meses, né? Espero que saia antes, cara. Nossa. Eu prefiro que seja igual eles fizeram com o BF 1943, né? O Battlefield de 1943, né? O dia que eles anunciaram, né? Que eu saí na retro, já tava no EA Access, né? Bom, pelo menos eu acho que foi assim, cara. Quando eu fiquei sabendo do BF 1943, ia sair na retro, né? Ele já tava lá no Access pra baixar. pra ganhar. Nossa. Bancado, hein? Eu acho que dá pra vencer essa corrida, cara. Acho que dá pra ganhar. Ó, o Diego, o Anderson Diego, eu também gosto muito de jogo antigo. Esses remakes aí, né? Se ficar estilo, né? O primeiro Resident Evil, né? Que foi um ótimo remake. Eu acho que vai ficar até melhor, cara. Esse Resident Evil 2 aí, eles deve tá sendo muito bem cuidado, muito bem tratado. o pessoal falar, né? Tô tentando usar o mínimo aí de flashback, cara. Tentando usar o mínimo de flashbacks. Espero chegar num ponto aí, né? De praticamente não precisar de usar, cara. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pra quem tá assistindo, quem deu like, quem tá ajudando aí a bombar o bate-papo. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pra quem tá assistindo, quem deu like, quem tá ajudando aí a bombar o bate-papo. Olha a malandragem! Olha a malandragem! Dá pra pegar ele na reta, cara. Acho que ele vai perder velocidade. Eu também não posso dar mole Ele ganhou muita velocidade Ah, eles fazem isso, né, cara Vamos usar a malandragem Um pouquinho também Mas vale a pena, então, ter aumentado A dificuldade Marcão, não vi o Forza 7 em 4K Só, assim, não ao vivo, né Eu vi esses vídeos, assim, né Que mostram em 4K, né, mas agora eu vi ao vivo 4K não Mount Panorama, né, o Wanderson gosta também, né, de Mount Panorama Na Austrália, muito boa, cara Ah, eu ganhei ali e fiquei com o segundo lugar, né Não sei porque que acontece isso De vez em quando acontece Algum bugzinho, né Anderson Diego, Anderson Jargo, né, Anderson Miller também Fabão, Wanderson, Marcão Então, a coleção só aumentando, né Deixa eu ver quanto que tá lá a porcentagem Quero chegar logo nos 90 Porque aí, chegar nos 90 Não tá faltando 70 carros, né Ah, colecionar Ah, aí, ó, tá exatamente 90% Colecionador, né, de platina 700 carros, né Não precisam ser carros diferentes Você pode ter o mesmo carro várias vezes, né Eu tô pegando um carro de cada, sabe Um carro diferente Talvez a gente pode ir pra um fórmula agora Algum fórmula antigo Ó, o IndyCar, né O pessoal gosta de IndyCar Esse aqui não tá completo, ó A pontuação Acho que rola, né Dar uma chance aqui nessa live pro IndyCar Ó, eu tenho três Mas são carros diferentes, assim, né Eu vou com... Eu tô gostando muito dos carros da Chevrolet, cara Não sei porquê Tô muito... Minha afinidade com essa marca tá alta A Chevrolet Tem Penske A Penske Depois eu vou... Depois eu pego outros carros também, viu Eu vou variando aí Tava com o carro, né Tava com o Camaro agora Vamos com o carro Fórmula Eu vou tentar aqui Highly Skilled, né 40% a mais, né Agora, assistência Eu tenho que fazer isso aqui, né Manual sem... É... Manual sem embreagem, né Porque a embreagem Nesse carro é automática O Forza tem que fazer isso automaticamente O Assetto Corsa O Project Cars Não precisa, cara Você deixa lá, né Embreagem manual, né Você vai usar embreagem Mas carro com... Carro semi-automático, né Carro com... Que a... Que a... Aumenta e diminui a marcha A embreagem Sem precisar de usar embreagem Aí... Automaticamente Nesses jogos que eu falei Né... Vai ficar automático Mas aqui não Aqui você tem que fazer manualmente A mudança, cara Não faz sentido Usar embreagem Nesse carro Ô Anderson Eu tô... Eu tô assinando sim, cara O EA Access Eu... Eu quis dar uma chance Pra todos esses serviços, né Tanto o DMT Quanto o EA Access E eu acabei gostando, cara Vale a pena Acho que compensa, cara O EA Access Era muito barato, né No início, né Era metade do preço Saia 5 reais por mês, cara Mas ainda compensa Tá saindo por volta De 10 reais por mês, né Os jogos da EA, né Muita variedade também, né Não sei se vai dar pra ganhar essa, cara Não sei se dá pra ganhar essa Quem sabe, hein Quem sabe, hein Esses acidentes aí Ajudam, né Dá uma embolada ali Boa noite, pessoal Salve Tem... Tem essa série aí Rumo aos 1000G, né Já há algum tempo Então é uma série longa, né Igual vai ser o Fallout 4 Por exemplo, né Que é um RPG Forza 7 longa, mas Eu acho que já Já tá indo pra reta final, cara Assim que eu terminar o Forza 7 Eu vou até focar, né Mais no A7 Torsa No Project Cars Muito top, né Anderson Eu sou suspeito pra falar de carro-fórmula Principalmente Fórmula 1 Claro, né Mas carro-fórmula em geral Cara, eu sempre fui muito apaixonado Fórmula Indy E as categorias de base também, né Tanto as categorias de base Dos Estados Unidos, né Indy Lights, né Então, e logicamente As europeias, né Sempre gostei de Fórmula 3000, né Atual Fórmula 2, né Cara, ela já chamou Fórmula 3000 GP2, né Hoje a Fórmula 2 Sempre gostei desses carros Da Fórmula 3 A Indy, ela já foi Mais poderosa, assim, né Mais Famosa, né Mais forte Mas eu Gosto muito desse carro aí também A dificuldade que não foi acerta, né A próxima corrida Eu vou diminuir um pouquinho Então Quem sabe um sexto, né Sexto já tá bom Mas pra próxima Mas pra próxima eu vou diminuir A dificuldade, então O objetivo é ganhar, né E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Anderson. Valeu, cara. Valeu mesmo. Tá bom de jogar com esse carro. Tá bom mesmo. Andou um pouco sumida a série Forza aqui no canal, né? Mas tá voltando, cara. O modo carreira tá completo, né? Faltam aí 70 carros, velho, pra eu completar o jogo, né? Praticamente. 70 carros. Eu fecho, né? Aí vai ficar faltando duas multiplayer, né? Que é a comunidade... Eu ganhar 50 mil créditos da comunidade por usarem o meu setup, né? Que é as configurações de tunagem. E por usarem o meu design, né? Que é aquelas pinturas que a gente mesmo faz, né? Aí isso aí é só combinar com alguém, né? Coisa mais chata, assim, né? Mais chatinha. Pra quem não é muito do ramo, né? Assim... Eu não vou ficar ali fazendo pintura, né? É até... É legal, né, cara? Mas aí eu vou deixar pra depois, ó. Enquanto carrega. Vou mostrar aqui, ó. 90%, faltando então 70 carros. Ô, Anderson, certeza, cara. Assim que sair do Antes do Inferno, no mesmo dia. Isso aí é batata. Live no canal. Nem que seja, assim, uma live, né? Nem que seja um vídeo, né? Pra gente relembrar o jogo. Trocar uma ideia, né? Sobre. Eu vou fazer assim, né? Aí, de repente, pode até virar série, né, cara? Muitos vídeos e séries eu inicio dessa forma. Com esse pensamento. Pode ser um vídeo, né? Um vídeo daquele jogo. Pra ficar registrado aí no canal, né? Quem não conheceu, tem uma oportunidade a mais de conhecer. Mas, dependendo do feedback, pode virar uma série também, né? Com vários vídeos, assim, igual a gente tem feito com alguns. Eu deixei a dificuldade lá no... Bem difícil, mas deixa. Indianápolis, né? Merece. Nargão mal, né? Valeu, Anderson. Boa noite aí pra quem tá assistindo. Obrigado pela força. Tá bem encaminhado aqui, viu? Faltando aí 70 carros pra eu completar o jogo, né? Em questão das conquistas. Porque o modo carreira, ele tá completo já. Já fiz aí todos os campeonatos, né? O jogo saiu em setembro, né? Do ano passado. É bem longo, comprido, né? Mas eu fui jogando, né? Ao longo, assim, né? Do final do ano passado. Esse ano também, né? Fiquei um tempo sem jogar, mas joguei muito. Não é o circuito misto original, cara. O primeiro circuito misto que eles fizeram. Não é. Um pouquinho diferente. Eu tô pensando aqui no Top 5, por enquanto. Top 5 tá uma colocação bem realista. O Anderson, pelo jeito, eles vão lançar todos, viu? King of Fighters deve sair todos. Não vejo motivos, né? Pra eles não lançarem, né? Já relançaram do 94 até o 2000, até agora, né? Eu acho que eles vão relançar todos, cara. Tem coisa pra sair ainda, né? Tem alguns jogos pra sair ainda, mas tá no Xbox One. Os jogos de luta, eu acho que tá acabando as opções, cara. Ó, eu senti falta, por exemplo, do Art of Fighters 3, né? É um que eu senti falta, mas... World Heroes, eles já lançaram todos. Ou quase todos, né? Fatal Fury lançaram todos. Falta muita coisa pra sair de Windows 10, né? Zorba, butaca, volantudo, playboy, joga de controle. Que mano é playboy, cara? Você tá por fora me chamar de playboy. Tá bem por fora, cara. O jogo é feito pra jogar no volante, né, cara? Experiência completa é o volante. Bem melhor, cara. Você tá por fora, velho. Deve tá me tirando aí, né? Tá me tirando, mano. O controle é bem mais difícil, cara. Jogo de toquinho. Eu vou aprender a jogar no controle também. Eu vou aprender a jogar no controle também. Na próxima, eu vou diminuir um pouco a dificuldade também. Ganhar essas corridas, né? Pra ficar pegando dinheiro, cara. Tô farmando dinheiro, basicamente, né? Pra poder comprar os carros todos aí, cara. Concentrar um pouquinho aqui. Ganhar pelo menos essa posição aqui, né? Ganhar pelo menos essa posição aqui, né? É, teria que ter mais voltas, né? Pra alcançar a turminha da frente. Tá bom, assim. Mas eu vou diminuir agora um pouco, cara. Tem que ganhar essa grana aí, né? Quanto mais na frente chegar, mais dinheiro ganho. Salve aí pra quem tá assistindo. Marcão, Marcão. É, o Zorba aí me chamando de playboy, cara. Que que é isso? Não me conhece, velho. Pra falar uma coisa dessa. Que que é isso? Jogar de controle, no 360 tem até jogado, né? Porque o volante do 360 tá estragado. Mas é mais difícil no controle, cara. Eu jogo dando toquinho, né? Aí acaba perdendo velocidade, né? É difícil esterçar, né? O tanto certinho que tem que esterçar, né? Aí tem que ficar corrigindo, né? Com os toquinhos, acaba perdendo muito tempo. Ó, o Jago, né? O Jago, na noção Jago, concorda comigo. Meu controle é mais difícil, cara. Aqui no volante, você tá entendendo mais as reações do carro, sabe? Se você tá com controle. Se você tá realmente com controle sobre o carro. O jogo, ele é feito mais pensando no volante, né? É claro, Forza, Fórmula 1, ficam muito bons no controle, cara. Diminuir aqui, ó. Mas é feito pra jogar no volante, né? Tem gente que se vira muito bem aí no controle, cara. Não é o meu caso. É, o Anderson, aquele Double Dragon, né? De luta. Que era do Neo Geo, né? Mas... Deve sair também, cara. Eles lançaram alguns mais obscuros, né? Tipo, Carnoves Revenge. Ó, e... Falando aí em controle, o Anderson... É... Essas pistas ovais é mais difícil ainda. Esse problema que eu falei aí, né? Se agrava mais aí, de ter que ficar dando toquinho, né? Com o controle. Costa! Costa, seja muito bem-vindo. Eu tô usando o Logitech G920, cara. Muito bom. Não tenho do que reclamar. Deve ter alguns modelos aí mais robustos, né? Mais tecnológicos ainda. Mas esse aqui, cara, pra mim tá perfeito. E tem a questão do custo-benefício, né? Também, ele não é tão caro assim. Tem... Tem alguns aí da Trust Master, né? Mais caros ainda, né? Acho que da... Da Madcats também. Então, esse aqui, o Costa, é o G920, né? O G920. Será que ele pega 400 aqui no vácuo? Acho que pega, né? Não, ele pega, né? É muito bom de dirigir, né? Muito macio. Olha, ele tentou me bater, ele se deu mal. Olha, eu vou acabar ganhando essa, hein? Olha, na metade aí, mas... Faltam poucos carros pra ultrapassar. Chegando fácil, olha. Sempre. Olha. Olha. Não pode ficar olhando também, né? Perdi velocidade nessa, né? Eu viajei no capacete antigo, né? Com esses capacetes retro. O problema dos detalhes dos gráficos, né? São esses. E a gente acaba, né? Prestando mais atenção no gráfico do que no que está acontecendo aqui, né? Em termos de jogabilidade. Pelo menos o pódio eu pego, hein? Pelo menos o pódio eu pego, né? Pelo menos o pódio eu pego, né? Que tirão, né, cara? Imagine, cara. Ai, ai. Cara, esse volante aqui é uma das melhores coisas que existe Quem pensa em adquirir um volante Cara, vale muito a pena, muitíssimo a pena É extremamente viciante, sabe Os jogos de corrida vão para outro patamar Apesar de ser um pouco caro, mas compensa, cara É uma coisa que quem gosta de corrida vai usar muito, cara Vai até deixar um pouco de lado outros jogos Jogos aí no controle vai ficar um pouquinho de lado, cara Uma mini, mini, uma micro Indy 500, né Um oval de Indianapolis A corrida anterior foi no No misto, né Pega parte aí da pista oval Mas aí ela tem curvas ali no miolo, né Agora esse aqui é o oval, né Meio quadrado, né Os cantos, né Ele tem um formato bem peculiar, né Cada oval tem um formato assim Apesar de ser tudo oval, né Eles tem umas peculiaridades, né Muito bonito, né Esse carrinho aí de Fórmula Indy Boa, Lucas Não, é exatamente isso que você falou, cara Ele não é um volante tão caro Porque ele oferece É o custo-benefício Dez, assim, sabe Ele tem esse valor aí, né Mas, cara A tecnologia é muito boa O force feedback é muito intenso Dá pra regular aí, né A gente sente o carro, né Melhora muito, cara Melhora, assim Mil por cento Eu prezo muito pela Custo-benefício, cara É uma coisa que eu Praticamente tudo que eu compro, cara É O principal, assim É custo-benefício, né Pra tentar caber no bolso, né Ah, eu não Não dá pra ficar escolhendo só o mais barato, né E não dá pra pegar tudo do bom e do melhor, cara Então, tem que olhar o custo-benefício O Logitech G920, né É o exemplo perfeito disso, né Na questão aí de volantes Tem uns mais caros, né Mais robustos Mais tecnológicos Mas aí já vai gastar muito mais, né E tem uns volantes mais baratos, né Mas aí é uma outra tecnologia, né É uma outra coisa Aí não sei se compensa, cara É melhor juntar uma grana pra pegar Esse aqui, cara Porque esse aqui é tipo o mínimo, assim, né Eu acho que desses, assim Os chamados bons, né Volantes bons Que realmente dá uma imersão Não sei se tem Volante inferior a esse, né Os que são inferiores são Aí são É um outro estilo, né Uma outra tecnologia Não vai passar essa sensação de imersão Agora tem volantes mais caros que ele, né No Logitech, né Mas, ô Lucas Eu quero ver quando você pegar, cara Daí você vai me falar Rol de América Esses dias teve, né O GP de rodar América Na Fórmula 1 Como é um campeonato de Fórmula Indy aqui, né Essa série aí Ele tá indo justamente Nos circuitos, né Que fazem parte do calendário da Índia É, é Eu e o Lucas confirmando, então Ele é um volante intermediário, né Assim Dos bons, né Eu acho que ele é o mais barato, né Assim, desses aí Que já chega no nível Que é Esses volantes bons, né Ele é o mais simples, cara O volante da Microsoft Do Xbox 360 Era muito bom, cara Às vezes alguém aí Que tem Xbox 360, né Ainda vai ficar um tempo só no 360 Se achar um usado Em bom estado, cara Vale a pena Desculpa, né Tô Tentando conversar aí também, né Não posso ficar dando essa desculpa, né Porque eu tô sempre conversando, mas Um ou outro flashback Eu acho que eu tenho até o direito, né De usar, né, cara Acho que pode usar, né Pra não ficar perdendo muito tempo Tenho usado cada vez menos Mas aí quem já tem o One, né Ou tá planejando pegar o One Vale a pena Pensar Primeira opção, né Esse modelo aí, cara E de preferência já pega Com o câmbio H, né Porque o volante De qualquer forma Ele vem com três pedais, né Ele vem com o pedal da embreagem também, né Esse da Logitech O G920 Eu acho que vale a pena Já pegar com esse câmbio Claro, quem puder, né, cara Se tiver apertado aí no limite, né Aí pega só o volante Depois pega o câmbio, né Mas compensa também, cara O câmbio é bem legal, viu Os carros que usa esse tipo de câmbio, né Ô, Lucas É isso aí mesmo, cara Você vai ficar um tempo jogando só Project Cars Fórmula 1 Eu fiquei um tempo jogando só jogo de corrida, cara Não queria saber de outra coisa E acho que eu estaria jogando até mais, cara Se não fosse pelo canal Eu provavelmente estaria mais invernado, viu Nos jogos de corrida, cara Agora como Com Com a construção aí do canal, né E a gente já, assim Acabou indo bem pra esse lado aí mesmo, né De Dar espaço pra todos os gêneros, né Então Não posso ficar só em corrida, né, cara Mas a ideia do canal é ter, assim Um braço, né Bem forte, né Nesse sentido, assim Pra corridas Eu acho que é um dos gêneros mais legais aí, cara Na medida aí que o pessoal for adquirindo o volante, né A gente vai ficar mais apaixonado ainda E a gente vai correr aqui, né, cara Fazer as corridas aí Nos Forza, nos Fórmula 1 da vida Valeu, Anderson E Melhor ainda é o Né A melhor parte é o bate-papo, cara Trocar essas informações aí, né Você mesmo, né Sempre me Me dão dica aí, né Dos acas que vão sair O Lucas sempre ajudando no fallout E em outras coisas também, né É, ficou difícil aqui, cara Essa dificuldade aí pra essa pista não Não ficou boa Teria que tá pelo menos uma abaixo Pra Pra chegar mais na frente, né Pra chegar mais na frente, né Olha só quem chegou Salve o Mizuno Tava sumido, hein, cara Mas Deve tá atarefado aí esses tempos, né Imagina Voltando aqui, né Pra um bom e velho Forza Tô lá atrás dos 1000G, né Colecionar os 700 carros, né Eu tô pegando carros diferentes, né Pra dar a conquista Você pode simplesmente comprar o carro mais barato do jogo 700 vezes, né Mas eu tô Eu tô pegando diferente, né Um carro de cada Aí gasta muito dinheiro, né Tô farmando aqui, né Já completei o modo carreira Tô farmando aqui Fazendo corrida, corrida, né Repetindo, né Pra ganhar dinheiro Tô faltando aí 70, né 10% Salve o Mizuno Pegou infecção intestinal, cara E aí, cara Tá bem já? Espero que você tenha melhorado já, cara Infecção, né Infecção Nenhum tipo de infecção É bom, né, cara Agora intestinal Espero que você esteja bem já, cara Valeu, Lucas Anderson Salve os que estão aí agora Que eu tô vendo no bate-papo E boa noite aí Todo mundo que tá assistindo Obrigado pela força Fórmula Indy, né A última corrida foi bem difícil Isso aí varia muito, tá, cara De acordo com carro e pista Às vezes a mesma categoria Eles Você coloca uma dificuldade E eles são Você coloca uma dificuldade alta E eles são bem fracos, né Ó, aqui tá só Acima da média Foram bem difíceis em Em Road de Atlanta A CPU, né Road de Atlanta não Road de América Tem Road de Atlanta e Road de América, né A última era Road de América Não vou diminuir mais do que isso, não Deixa Assim Berlin Gamer Salve Tô no 7 aqui, cara Forza 7 Rumo aos 1000G, né Daqui uns dias eu Eu pego, cara Não tá longe, não Agora o Watkins Glen Aqui eu acho que eu vou melhor, cara É, aqui eu definitivamente eu vou melhor Tem pista que eles vão mais fracos As outras Eles dominam, cara Impressionante A diferença, né Assim Na mesma categoria Mas É o que eu falei Eu vou ajustando, né Durante a live Eu vou mudando Isso aí Pra não ficar muito fácil Nem ficar muito difícil, né E como eu tô atrás de dinheiro, né Tem que chegar em posição boa também Só dar uma ajeitada aqui Eu esqueci de colocar a mod ali, né Depois eu coloco Mas Forza Uma das principais séries aí Do canal, cara É, sempre vai ser Quem gosta de Forza, né É bom ficar sabendo Eu queria ir no futuro, né Fazer um lobby aí, né Com os amigos Do Forza 7, cara É O que mais tá bombando aí, né Com esses carros amarelos aí, né Do Tim Menardes, né Do John Menardes Linda Essas pinturas Sempre foram, cara Tem 20 anos já Que tem essa pintura, né Não tem por que mudar, né Eu lembro dela ali Nos anos 90, cara Quem acompanhava a Indy, né Nos anos 90 Deve lembrar aí Dessa pintura aí É essa aí, né Dois carros aí Seguidos com essa pintura Seguidos com essa pintura Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já era. Não acelerei nada lá. Fora ali né. Pode estar ali. Pode dar para pegar. Última volta. Mais um para pegar o pódio. Acho que dá para pegar o pódio. Vem cá. Se tivesse mais uma volta. Dava para ganhar. Tá bom o terceirão. Olha Mizuno. Mas você teve intoxicação caramba. Mas agora você está bom né cara. Você... Vamos mandar uma... Uma onda aí né. De pensamentos positivos pro... Ainda bem que faz tempo que eu não adoeço assim. Não tenho nada cara. É bom quando a gente está né. Quando a gente está assim... Sem doença né. Tem que cuidar dessa parte cara. Tem que cuidar. Não tem jeito né. Marcão valeu cara. Até amanhã. Boa noite. Bom descanso. você deve dormir mais tarde você está acordando tarde você falou acho que é só final de semana que você acorda no meio dia você falou isso hoje mas eu fiquei com isso na cabeça mas é final de semana você deve ter coisa para fazer amanhã cedo bom descanso, valeu pela força até amanhã ver se eu apareço um pouco antes do almoço ali pelas 10 manter essa dificuldade então, é para Sonoma quatro voltas agora espero que não fique sem graça também não pode ficar sem graça Mizuno, eu sou suspeito para a fórmula você deve ter percebido isso o bom é que o Forza o Project Cars eles permitem você ficar jogando muito agora esses modos logo de primeira logo no início e tanto o Forza 7 quanto o Project Cars eu extrai o máximo dos fórmulas fórmula índia eu gosto muito essas fórmulas de base essas fórmulas básicas que tem categorias de base fórmula Mazda fórmula 3 eu gosto de todas por mim eu ficaria só aqui é claro é bom variar mas eu gosto de ficar a maior parte do tempo nos fórmulas valeu Anderson boa noite até amanhã cara não vou demorar muito aqui não olha mais algumas corridas bom descanso velho e até amanhã espero que você consiga voltar aí amanhã amanhã a gente vai estar na ativa aqui para que arriscar tanto o carro perdeu potência ali viu essa é uma corrida que eles estão mais bem mais exigente do que a anterior cara e não mexer na dificuldade aquilo que eu falei algumas eles andam melhor salve perguntando aí do reino cara é tipo assim para falar a verdade já que tem o reino já que é uma regra eu estou até querendo jogar logo apesar dele não chega atrapalhar mas a visão não é a mesma coisa piora um pouquinho eu preferia eu prefiro assim né cara eu prefiro assim mas se eles concluíram que evitaria a morte o reino do reino ele não morreu no dia do acidente ele morreu quase um ano depois muito tempo depois quem não sabe se cita provado evitaria a morte dele cara então tem que ter o reino mesmo não tem jeito né cara a Fórmula 1 está muito legal esse ano não vou deixar de assistir a Fórmula 1 porque tem um acessório ali que atrapalha um pouco né que piora piora assim tudo que a gente construiu né cara essa imagem aí né tem a questão da coragem também o cockpit aberto e tal sensação de liberdade assim muito parecido com o que os motoqueiros aí né que gostam de pegar a estrada né claro né não tem nem comparação né eu falo assim se eu pudesse dirigir na vida real o carro que eu iria escolher seria essas fórmulas né essa sensação de liberdade assim né muito boa mas enfim eu preferia que não tivesse né assim é melhor mas já que tem eu estou muito ansioso né cara pro Fórmula 1 2018 igual o Lucas estava falando né tem umas features né umas novidades aí bem legais o uso da bateria agora né na unidade de potência no motor né que antes não tinha eles não tinham implementado isso ainda no Fórmula 2017 por mais que na vida real já usasse esse sistema né e tá bem bonito parece viu cara tá bem bonito não vejo a hora de colocar a mão a dificuldade um pouco desbalanceada então igual falei tá a mesma dificuldade da corrida anterior né a corrida anterior fui bem fiquei em terceiro aí tem tem pista que eles né resolvem acelerar cara salve meu amigo essa corrida aqui foi difícil tava falando um pouco desbalanceado né e a corrida anterior tava essa mesma dificuldade mas eu cheguei em terceiro né algumas pistas eles aceleram mais né mas fazer o que tem que ir buscando mesmo o equilíbrio né pras corridas não ficar nem fáceis nem difíceis né ficar uma dificuldade boa são poucas voltas né não dá pra ultrapassar todo mundo ah o lucas falando né do sistema de entrevista que eles começaram do zero então né do do scratch né do rabisco não utilizaram nada do fórmula um 2010 que era interessante cara claro não era uma coisa profunda né mas é claro não é o foco do jogo né dava uma graça ali a mais né mudava algumas coisas ali né relacionamento com as outras equipes né as respostas né mas tô ansioso pra ver isso também cara o que interessa é a corrida mesmo né a jogabilidade mas tô ansioso cara né pro fórmula 1 2018 jogar muito né jogar muito eu gostei de todos cara fórmula 1 da codemasters desde que ela começou a fazer o primeiro que eu joguei foi no psp cara olha só o 2009 né o 2009 saiu pro psp e pro wii né não saiu pra playstation 3 pra xbox 360 a partir de 2010 que começou a sair né aí cara nossa e eu já gostei no psp né apesar de ser era mais arcadezão né mas era era bom aí aí quando surgiu no 360 aí sim cara nossa que coisa né ó tem uma corrida aqui de fórmula 1 antigo cara open wheel né talvez valha a pena tentar ela cara ó eu vou com esse brabano aqui open wheel né vamos ficar aí no fórmula o lucas perguntando se eu vou fazer série do modo carreira né no canal ou se eu vou jogar sem compromisso cara eu tô querendo fazer uma série do modo carreira no canal né bem empenhada é eu tô eu tô gostando muito né cara desse lance aí de canal né de fazer essas lives trocar ideia fazer essas séries aí então eu quero já casar cara quando eu tô quando eu tiver jogando né quando eu tiver jogando de preferência vou estar transmitindo também né esse tempo disponível que eu tenho pra jogar né essa energia que eu posso gastar jogando é melhor já gastar aqui trocando essa ideia com vocês né conversando né por por que não né então eu acho que tudo agora cara eu vou querer fazer fazer em um live cara pelo menos uma grande parte das coisas fazer em um live que pra mim é muito legal cara não rola estresse né fazer né logo no lançamento cara quero trazer esses lançamentos aí de fim de ano todos assim o maior número possível os principais logo no primeiro dia eu tô com a Brabham aqui né cara dos anos 60 né carro de Fórmula 1 tipo uma baratinha né carro vira muito de lado né dependendo aí da curva né do jeito que faz até ganha tempo viu diferentemente do Fórmula 1 moderno né ele tem que andar reto né senão ele vai tá perdendo tempo por mais que seja bonito né as derrapagens o Fórmula 1 moderno ele tem que andar reto né caso contrário ele tá perdendo tempo agora esses casos mais antigos não velho dependendo da curva dependendo do jeito que derrapa né pode ganhar tempo né fala aí Lucas o Lucas deve saber disso vamos lá curva curva cega né vou usar o mínimo possível de flashbacks ali eu poderia ter usado né mas não vou usar não ô Lucas valeu cara valeu que bom que você apoia cara é a ideia é essa aí mesmo tudo que eu for fazer cara compartilhar aí com vocês melhor ainda cara não tem por que não fazer isso é a não ser por exemplo quando eu estiver atrás de alguma coisa que seja muito chata de fazer em live sabe tipo por exemplo algum boost algum tipo de ficar farmando alguma coisa que seja chata assim aqui por exemplo eu estou farmando dinheiro mas estou refazendo as corridas farmando dinheiro mas trocando de carro trocando de pista agora quando eu estiver atrás de uma coisa chata não tem por que mas por exemplo modo carreira do Fórmula 1 cara aí eu já vou fazer aqui junto com vocês no canal bom que você apoia cara eu vou eu estou fazendo cada vez mais isso cara quando eu jogo já transmito melhor vale a pena o pessoal que está aparecendo aí é muito gente boa são meus amigos a gente está fazendo amizade trocando ideia não é nem um pouco estressante é uma coisa que realmente dá prazer de fazer 10 horas da noite né talvez vou fazer a última corrida cara não sei que seja a última corrida depois eu continuo aí o fase sete ai foi muito cara perdi muito tô usando o mínimo possível cara o mínimo possível de flashbacks de flashbacks né Ô, João Pedro, quanto tempo, hein? É, final de semana eu dei uma sumida, né? Tive que fazer outras coisas aí. Mas essa não é a ideia, né? Você sabe que eu tô sempre aqui no final de semana também, né, cara? Mas esse final de semana não deu. Porque segunda você também não apareceu aí, né? Segunda eu voltei. Acho que desencontramos, né? Olha, SPA, cara. Vamos pelo menos mais essa aqui em SPA, né? Vou usar o mod aqui da chuva, né? Já que tá com chuva, SPA, duas voltas. Deixa essa dificuldade, né? Acima da média. Ô, João Pedro, o Mizuno não é tão novo, ele não é novo no canal. Ele já apareceu aí várias vezes, né? Muito até. Sempre apoiando. Mas acho que você não encontrou ele, né? O Leonardo Costa aí também. Não sei se você encontrou o Leonardo. Mas realmente, tá aparecendo umas caras novas aí, né? É porque é Júlio também, né, cara? É, Júlio... Geralmente é mais fácil, né? Trocar, cara, de... Eu tô tentando aqui juntar 700 carros, né? Faltam 70 para pegar essa conquista aí de ter 700 carros na garagem. É, exatamente, João Pedro, mês de férias. Espero conseguir dar um up no canal, né? Nessas férias aí, cara. Essas férias de Júlio, né? Deixei ele indo, né? Não podia ter feito isso. Esse carro é muito difícil de dirigir, cara. Esse Fórmula 1 aí dos anos 60. Tô tentando usar o mínimo possível, né? De... Flashbacks. Mas antes eu usava bem mais, né? Opa! Não entrou a marcha certa. Ô, Mizuno, salve! Boa melhora aí pra você. Boa recuperação, cara. Vou... Vou torcer aí pra você ficar bom logo. Mara que você fique 100% logo aí, cara. Obrigado pela força, né? Tá doente aí. Recuperando, né? Mesmo assim apareceu aí. Valeu, meu brother. Até a próxima, cara. Vai ficar bom logo, certeza. Que difícil, né? Esse carro aqui na chuva, cara. Muito difícil, viu? Me desculpem aí pelos flashbacks. Mas essa... Essa baratinha aí, né? É complicado, viu? De domar. Ele me batendo aqui. Escapei. Boa, Leonardo, é isso aí, cara. Tem que... Quando der, compra mesmo. Que aí a gente marca umas corridas aí. Que eu... O melhor é isso aí, né, cara? Reunir uns amigos e fazer umas corridas, né? É o melhor, cara. Olha a poça d'água, cara. Essa poça aí. Tem que fugir dela. Tem que... Tem que evitar a zebra, né, cara? Chuva. Tem que evitar a zebra. E principalmente, né? A poça d'água em zebra. Ô, Leonardo, claro, velho. Nossa, quem... Quem quiser entrar no grupo aí... Leonardo aí... Falando. Ó, Leonardo, obrigado, cara. Mais um aí. Esse grupo aí eu tô usando ele pra divulgar as lives, né? Já que o YouTube não avisa certinho, né? Mesmo pra quem ativa o sino. As notificações não chegam. Então eu criei esse grupo pra avisar manualmente, né? Aí assim que eu vou iniciar, eu aviso. E ali também a gente combina as jogatinas, cara. Justamente isso aí que eu tô falando, né? Você falou que a gente vai disputar umas corridas e tal, né? A gente combina os próximos jogos, né? O que que cada um tem. E outras coisas também. Aí o Igor, por exemplo, posta as promoções. Os jogos que entram de graça. Ou free to play. É só gente boa ali, cara. Sem spam, né? Nada de ficar spamando. Bem focado mesmo. É... Nas jogatinas, né? Claro, principalmente aqui no canal, né? Mas quem tem mixer. Quem transmite pelo mixer. Quem tem canal ali. Que quiser divulgar. Fica à vontade. Mas ô... Ô Leonardo, então vamos trocar a mensagem aí pela live, né? Eu vou pegar seu número. E vou te adicionar, cara. Quem se interessar aí. Só falar. E... Tá... Tá valendo a pena, cara. Essas amizades aí, viu? Uns gamers bem inteligentes, cara. Inteligentes assim, claro, né? O gosto acaba batendo, né? Tem o gosto de jogos parecidos. O pessoal aí que tá acompanhando o canal, né? E principalmente os que tão no grupo lá, né? Do WhatsApp. Eu não tô divulgando tanto o grupo, né? É mais pros que tão... Bem interessados. Porque... Sei como é que é, né? A gente tem... Tanto grupo de WhatsApp já, né? Às vezes entrar em mais um, né? Fica... Né? A gente não quer, né? Mais um grupo. Então... Ficou... Né? Falando aí. Quem realmente estiver interessado. Só falar que eu coloco. Valeu, Leonardo. Essa aí foi a última, então, né? Spa com chuva. Lugar bom pra encerrar. Depois eu continuo aí, esse Forza 7. Ó, ganhei muito dinheiro aí. Vamos finalizar a live fazendo compras, né? Pra progredir ali na... Progredir mais um pouco ali no... Na conquista, né? Tentando aí pegar 700 carros. Ó, faltando... Faltando aí 10%, né? 70. É sempre bom conferir isso aqui. Esse carro aqui eu devo ter já. Não, esse aqui eu não tenho, cara. Vou comprar. Tá, hein? Com desconto aí. Ó, Leonardo. Valeu, cara. Você saiu aí de todos. Vai ficar no do canal, mas... O canal é bem focado, velho. É... É bom ter um canal desse aí. Porque ali só tem fera, cara. Você... Você vai confirmar o que eu tô falando, cara. Você vai ver que é verdade. Mas eu também tenho... Eu tenho ficado só naqueles mais importantes, né? Porque... Só a família faz 5 diferente, né? Por exemplo. É bom a gente focar aí nos... Que realmente mais interessam, né? Que vai agregar, né? Coisa pra gente. E ali, né, cara. Trocando informação de games, né? Trocando ideia, né? Isso aí... Tem que ter, né, cara? Isso aí faz parte, né? Pra quem... Quem tem games como um hobby. É... É bom tá num grupo desse. Vou... Comprar aqui, ó. Viu? A coleção tá bem... Encaminhada. Eu priorizo os mais baratos primeiro. É... Não dá pra comprar mais nada. Não dá pra comprar uma aqui, ó. 51 mil. Agora não dá pra comprar mais nada. Ó, aqui vai ter subido um pouco, então. Ó, 91%. Faltando 9%. Mais algumas lives eu pego essa aí, então, cara. Mas tá... Tá bom, né? Esse Forza aqui, cara. Tá muito bom. Vamos continuar a série aí. Não falta muito também, né? Mais algumas. O Lucas corre dos grupos de família, né? Isso aí que eu falei, né? Cinco, né? É... Dando um exemplo, aí tem... Você tem aí de... Amigos de infância é mais cinco, né? E aí tem um que é só os amigos. Usar em um é aberto pras namoradas, né? Tô... Bom, tô dando exemplo, né, cara? Cada um sabe aí que... Vai se formando grupos, né? De WhatsApp. Aí quem se interessar a participar desse aí do canal, é só falar. Então a gente troca mensagem aí pelo... Pelo WhatsApp. Pela live, né? Eu vou pegar seu contato do WhatsApp, Leonardo. Valeu, cara. Leonardo, Lucas, João Pedro. Os que estão aí, né? Obrigado quem mais estiver aí, né? Acho que tem mais alguém aí assistindo. Obrigado. Valeu para todos que deram pelo menos um pulinho aí, né? Boa noite. Bom descanso. A gente se encontra amanhã ou nos próximos dias. Amanhã eu volto, né? Quem não puder comparecer amanhã, a gente se encontra nos próximos dias. Vou continuar essa série aí do Forza 7, então, cara. Se não amanhã, nos próximos dias. Forza 7. Obrigado a todos que deram pelo menos um pulinho aí. Boa noite. Lucas, Leonardo, João Pedro. Até amanhã. Valeu, gente. Abração. Tchau.